Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de capacitação em geotecnologias da UFABC. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar com normalização de variável contínua, ou seja, é aquela variável que é expressa por um número. Então, cada pixel expressa um número referente àquela variável. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar a calculadora raster do QGIS. Só que, primeiramente, como nós vamos precisar dos valores mínimo e máximo do raster, a gente vai precisar consultar isso aqui nas propriedades do arquivo. Então, nós vamos clicar com o botão direito no arquivo, no caso de equilidade, nas propriedades dele em metadata. Só que, antes de consultar o metadata, vocês, aí no QGIS de vocês, vocês se certifiquem que, aqui, para carregar os valores, vocês devem clicar em mínimo e máximo e real. Para que o mínimo e máximo, os valores reais do raster, eles apareçam. Porque a gente pode escolher outras opções, como carregar valores de mínimo e máximo, só que com um corte de contagem cumulativa ou médio e desvio padrão. Mas isso não demonstra o intervalo real do raster, de variação do raster. Então, vocês escolham o mínimo e máximo, precisão real e pedem para carregar e classificar, aplicar, ok. Antes da gente consultar, agora vocês cliquem novamente em propriedades, metadata, aí vocês vão descer e vão consultar aqui os valores, as estatísticas do raster. Os valores máximo, em graus aqui, da declividade e mínimo. Então, o mínimo é zero e o máximo é 44. Então, vocês vão selecionar, copiar esse valor, precisa ser o valor completo que aparece aqui, para a gente utilizar a nossa calculadora raster. Então, após fazer essa consulta do mínimo e do máximo do raster, vocês vão clicar em raster, calculadora raster. Vocês vão escolher o arquivo referente à declividade. Neste caso do exercício que vocês vão realizar no Moodle, nós vamos aplicar uma função linear crescente, ou seja, quanto maior o score, o valor do pixel, maior a prioridade daquele local, considerando o objetivo que a gente pretende alcançar, a prioridade que a gente pretende identificar com a nossa análise multicritério. Então, nós vamos aplicar, então, uma função linear crescente. Mais detalhes sobre essa função, vocês podem consultar, ou na nossa live, no vídeo da nossa live, que está no canal do YouTube, no nosso canal, e também no texto de apoio, a unidade 5, análises geoespaciais. Então, dando prosseguimento, vocês vão escolher o raster que a gente deseja normalizar. Então, a gente vai aplicar uma função linear crescente. Então, essa função linear crescente, a gente vai fazer como? A gente vai, primeiramente, vocês clicaram no raster, Então, vai ser o raster menos o menor valor, que a gente consultou lá, é zero. Dividido pelo maior valor do raster, que é 44.48, o valor inteiro, menos o menor valor. Então, recapitulando, é o valor do raster, ou seja, o valor do... Porque essa conta aqui, ela vai ser feita em cada pixel. Então, o mapa de declividade, na verdade, aqui, a gente considera o pixel, né? O pixel menos o valor, sobre o maior valor, menos o menor valor. E essa conta vai ser aplicada em toda a matriz de dados, no raster inteiro, pixel a pixel. Então, vocês percebam aqui, para simplificar, a gente poderia só ter clicado na declividade e dividido pelo maior valor. Ah, mas só para ficar bem clara a estrutura da função que a gente vai aplicar. Então, aqui vocês vão escolher... Eu vou fazer um teste aqui, porque eu já tenho isso calculado. Vocês escolham um nome para esse arquivo. Vai ser em formato de altif. Aqui vocês não mexam em nada, né? A extensão da camada atual, no caso, a declividade. Também o SRC é a mesma coisa, do mesmo arquivo de entrada, né? Aí vocês vão clicar para rodar. Apertam o botão OK para rodar. Então, aqui a gente vai ter... Já, eu já tenho... Aqui é o teste, né? Então, aqui eu já tenho esse mapa normalizado, tá? Então, se vocês clicarem em propriedades, em metadato, vocês vão conseguir enxergar aqui, visualizar, os valores mínimo e máximo desse rastre, que agora serão entre 0 e 1. Tá? Então, o máximo do rastre vai ser 1 e o mínimo vai ser 0, né? Então, a gente conseguiu, então, normalizar esse rastre. Ou seja, trazer esse conjunto de valores em graus para uma escala entre 0 e 1, para que a gente consiga utilizar esse mapa na análise multicritério. Ou seja, integrar esse mapa com os demais. Então, por agora, é só. Esse é o vídeo da normalização de variável contínua. Mais dúvidas, vocês podem consultar o texto de apoio, né? Da unidade 5 e também a live, né? Que está no nosso canal no YouTube. Então, um abraço a todos. Até mais! Um abraço a todos.